No Vale do Aço, as secretarias municipais de saúde dos principais municípios registram baixa adesão de pais ou responsáveis indo com os filhos aos postos de saúde. A gente tem falado disso, parece que isso é uma toada de muitas cidades da nossa região, né? A procura pelas doses contra a poliomielite não atingiu nem a metade do público-alvo. A reportagem está aqui, pode balançar. A vacina contra a paralisia infantil está disponível em todos os postos de saúde. Segundo as autoridades, o que falta mesmo é a procura de pais ou responsáveis para que as crianças de 1 a 4 anos sejam imunizadas contra a poliomielite. A cobertura está baixa. Segundo a Superintendência Regional de Saúde, a estimativa é de que sejam vacinadas mais de 42 mil crianças na região metropolitana do Vale do Aço. Mas até o momento, as secretarias municipais de saúde aplicaram pouco mais de 19 mil doses, o que contempla menos da metade da cobertura vacinal planejada. Embora a paralisia infantil esteja erradicada no Brasil há 28 anos, a doença ainda é presente em outras partes do mundo. Esta enfermeira acredita que a baixa adesão à campanha possa estar ligada à falta de informação. A poliomielite é uma doença que já foi erradicada no Brasil desde 1994. Então, essa geração de pais de crianças dessa faixa etária, hoje, eles não vivenciaram essa doença. Então, a gente acredita que, por falta de informação mesmo, muitas fake news que têm rodado por aí. Então, a gente atribui a falta de esclarecimento mesmo da população. A cobertura vacinal em Timóteo está baixa. As salas de vacinação estão, assim, vazias. Há estoque suficiente para atender à demanda. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 31% do público-alvo foi imunizado contra paralisia infantil. Em Timóteo, de acordo com a Secretaria de Saúde, pouco mais de 4 mil crianças precisam ser imunizadas. Para garantir a cobertura, o município desenvolveu estratégias. Diariamente, este vacimóvel vai aos bairros que não possuem salas de vacinação. Outras medidas adotadas são a busca ativa pelas crianças que precisam ser vacinadas, mesmo que o cartão de vacina esteja em dia. A campanha foi prorrogada, né, para o dia 30 de setembro. Quais são os horários de vacinação das unidades de saúde? Vou deixar esse momento para você fazer um convite aí para as pessoas, para os pais responsáveis. Então, a gente gostaria de deixar um alerta, né, a todos os pais de crianças de 1 a 4 anos de idade. Crianças que já estão com o cartão de vacina completo, elas devem também se vacinar, tá, independente da situação vacinal. E a vacinação acontece de segunda a sexta. Os horários de vacinação, a gente pede que se informe nas unidades de saúde. Cada unidade de saúde tem o seu horário específico, né, mas a gente está funcionando de segunda a sexta. E a campanha vai até o dia 30 de setembro. A campanha contra a paralisia infantil foi prorrogada pelo Ministério da Saúde e vai até o dia 30 de setembro. Com um período de tempo maior pela frente, a expectativa é mudar a situação e tentar chegar a uma cobertura vacinal de pelo menos próximo dos 95%, taxa definida pelo Ministério da Saúde. A gente vai estar vacinando escolas, creches, e vamos também iniciar a busca ativa, né, pelos agentes comunitários de saúde que estarão visitando as casas, né, para convidar essas famílias a levar os seus filhos. A gente tem falado disso em específico, a Gisele trouxe aí as principais cidades do Vale do Orço, mas a cobertura vacinal também aqui na nossa cidade está abaixo, né, Gerão? Nas cidades aqui da nossa área de cobertura. Constantemente aqui, o pessoal manda, o pessoal de Caratinga, Manhã Sul, todas as cidades. O Tomás fez uma reportagem sobre isso aqui, né, nossa cidade. Foi semana passada. Quer dizer, a baixa cobertura vacinal, a poliomielite, eu sou de 1972. Então, eu não sei qual o prazo de validade dessa enfermidade, mas na minha época, eu tenho amigos, Jairão, eu tenho amigos que ficaram deficientes por causa da falta de tomar essa vacina. Olha que coisa louca. Aí uma coisa que já tinha sido erradicada, a gente não está cumprindo os protocolos, gente. Se a criança soubesse pedir a vacina, ela mesmo pediria. Porque a criança é alegria, é festa. Os pais responsáveis têm que tomar juízo, né? Aqui eu me dirijo a toda a nossa área de cobertura, né? Mantenha o cartãozão tudo certinho lá, carimbadinho, tudo certinho, para não ter problema, né, gente? A vacina não é de graça. A vacina é do SUS. Pago pelos nossos impostos. Entendeu?